Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino da vitória Você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivo pra você dar glória, glória